Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Gravo pra vocês quase noite, agora são 5 para 6 da terça-feira, dia 5 de abril. Vou falar sobre Agro 3 pra vocês porque é um dividendo bem interessante de uma empresa que aproveitou e bem toda a inflação, tanto do setor imobiliário quanto das commodities de maneira geral. A gente vai comentar então sobre a Brasil Agro e dentro do setor de agronegócio, vamos sim dizer, ela é um pouco híbrida, né? Ela seria um agro imobiliário, o cara também compra e vende terrenos, tá? Pra plantio, vende grãos, can de açúcar, pouquinho de pecuária, algodão, pouquinho quase de tudo, vem se ramificando recentemente e a sua receita aí já atinge 1.9 bi no ano, pessoal. Mas qual que é o fato relevante da Agro 3? Tá aqui embaixo, eu vou tentar dar um zoom pra vocês do celular pra que vocês consigam enxergar. Dois segundinhos, agora sim, então tá aqui, ó. Dividendos, me perdoem aí a nitidez baixa, pessoal, mas vamos lá. Agro 3 tem dividendos com data base dia 7 de abril, gravo pra vocês dia 5, terça, quarta, quinta-feira então. Acordou sexta-feira da semana, você tem direito no dia 29 desse mês aqui de abril, tá? Receber R$2,00. R$2,01, um dividendinho de, pessoal, de aproximadamente 6% pra Agro 3. Tá certo? Perdão, então é um bom dividendo, tá? Talvez seja o melhor dividendo pro mês de abril, que tende a ser um mês chin-frim de dividendos, tá? Maio já volta uma temporada um pouquinho mais forte, principalmente das elétricas, tá? Com os seus resultados aí, devem divulgar. Energia do Brasil, por exemplo, estou esperando eu aquele dividendo de R$1,37, né? Mas a Agro vai pagar R$2,00, pessoal. E os fundamentos não encantam muito, só que conseguiu aproveitar 2020 e 2021, certo? Ela tem um regime de resultados diferente, tá? Por causa dos anos safras, tá? Mas ela cresceu bastante, tá? Em 2021 e vem forte pra 2022, tá? Por isso até esse dividendo exuberante, tá? Vejam que o EBITDA dela, pessoal, quase dobra de 2021 pra cá, tá? De 2020 pra 2021 mais do que dobrou. Então ela conseguiu aproveitar muito bem a crise e nem precisa chover no molhado, né? As empresas conectadas com commodities, com escassez, pessoal, com materiais básicos, conseguiram ir muito bem, tá? Mas vocês podem perceber que em um momento já de arrefecimento dos grãos, tá? Que foi ali 2015 e 2016, tá? Perdurando por 2017 também, somente de 2017 em diante a gente teve um crescimento sustentável, né? Das commodities de maneira geral. O resultado foi bem pequenininho. Então ela passa, sim, por problemas a depender de ciclo, a depender de externalidades, tá? Então é uma empresa, sim, cíclica, tá? É difícil de se fazer o valuation? É. Porque ela mexe também com vendas e compras de aquisição e venda de alinação de terreno. Então é muito complexo, pessoal. Os resultados, eles não têm aquela consistência bonitinha, aquele reloginho que você espera, tá? Ela é diferenciada. Você tem que realmente se aprofundar na agro pra, de fato, falar beleza, vou aguentar os ciclos de baixa, vou aguentar aí essas inconsistências no resultado. Mas o fato é que no período bom do agronegócio, pessoal, das commodities, né? 2016 pra frente, ela se ajeitou, tá? E conseguiu aproveitar essa onda, principalmente com a pandemia, acelerou a inflação, ela também colocou mais no bolso. Vocês podem perceber aqui que de 2012 até 2018, ela meio que andou de lado, tá? 2019, 20 e principalmente 21, ela conseguiu uma receita bem interessante, tá? Vai estar dividida aqui em grãos, 49%, cana de açúcar, 44%, pecuária e algodão, tá? Além dos terrenos que ela faz esse trading aí, por isso que a gente tem que acompanhar sempre os seus resultados. A receita dela, pessoal, segundo a própria companhia, é explicada em um parágrafo curto. Então, eles dizem ter uma única atividade, a comercialização de nossas propriedades, terrenos, mediante a compra, venda ou arrendamento pra outros produtores e a produção também e comercialização de produtos agrícolas. Aqui, grãos, cana de açúcar e algodão. Então, o segmento está dividido em grãos, algodão, cana de açúcar, pecuária e outras receitas, resíduos da produção de grãos, tá? Farelos aí. Tá certo, pessoal? Então, essa é a Agro 3, espero ter colocado pra vocês um pouquinho aí dos fundamentos da companhia. Dividendos, ela tem consistência, sim, nos dividendos, só não, vamos dizer assim, padronizados em um valor específico. Sai ali de R$0,24 até R$2,62, por exemplo, em 2021, tá? Então, eu peguei aqui toda uma, cinco anos praticamente, né? Perdão, seis anos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pegando 2021 também, peguei sete. Então, foram sete anos aqui que eu somei os dividendos, dividi pelo número de anos e chegamos a R$1,13. Não digo pro holder, né? Mas pra um cara de longo prazo. Então, estamos olhando aí pra sete anos de data, sete anos de dividendos. Então, já é longo prazo, né, pessoal? Principalmente no Brasil, né? Se você espera 2%, tá? Que é um valor simbólico que eu coloquei pra ela, tá? Eu estudei o dividend yield dela nos últimos dez anos. A média foi 5,5. O menor foi 1, tá? E o maior foi 12, tá? Eu peguei aqui 2% e peguei também 5,5%. A gente chegou em um preço teto de R$56. Hoje ela negocia a 2%. Hoje ela negocia a R$33, pessoal. Na sua média, que é 5,62, já está cara a R$20. Subiram bastante, né? SLC é a minha preferida do setor, mas a agro também subiu, pessoal. E aqui temos uma ramificação de controladores na sua composição acionária. Novo mercado, tá bom, pessoal? Um bom free float, boa liquidez também. Então, tem diversos controladores por aqui. Eu dou destaque pro Cape Town, que não é controlador e é gringo com 5%. Dei destaque também pro Nordland, tá? Apesar do nome é brasileiro, com 8,5. E eu dei destaque pra esse clube de investimento Charles River, com 0,65. Mas a composição acionária é recheada aqui, principalmente, pessoal, pelos gringos controladores aqui, tá? Que são argentinos, tá? Na Cresud, Turismo Investment e Agro Managers. Todos eles argentinos, tá certo? Bom, passada essa parte argentina da sua composição acionária, vamos para a análise técnica, pessoal. Então, aqui eu deixei claro o Fibonacci, mas eu vou desenhar pra vocês o celular e conseguirem enxergar melhor. Agora, tá? Alta, forte aqui já em 2021, tá? Pós-março. Depois ela retrai também na mesma magnitude. Até aqui uma surpresa essa retração, tá? Mas veio, pessoal, junto com política monetária, tá? Junto com pactos precatórios, tá? Mas em nenhum momento chegou a, por exemplo, como uma empresa de varejo, como uma empresa de tecnologia, como uma empresa, entre aspas, de crescimento, em nenhum momento chegou a ameaçar, tá? O março de 2021. Ou o março de 2020, tá? Então, ela sim, ela foi uma empresa que sempre esteve no radar e sempre esteve aportada, vamos assim dizer, durante o período pandemia pra frente, tá? Bom, aí o Rush Natalino, ela fez o seu fundo duplo e começou a subir e já rompeu máxima de 2021, tá? Por pouco, rompeu. O nosso alvo no vídeo anterior era R$34,82. Tocou lá já duas vezes, pessoal. Com a euforia até o dia 7 dos dividendos, os compradores, na minha opinião, podem levar esse preço até os R$36,74, tá? Mas eu não tenho, assim, é um cenário base? É, tá certo? Mas é um cenário otimista, tá? O mais normal é que ela volte aos R$34,82, mas caso ela rompa, Tenho em mente que os R$36,74, pra mim, é alvo final ali, pessoal, tá? Tá muito perigoso investir no setor, tá? Tá bem perigoso porque subiu bastante. Eu vou colocar uma perspectiva pra vocês agora, tirar aqui os meus estudos e vou simplesmente mostrar onde que tá a crise, né? Parece o mercado americano. A crise tá aqui, ó. Crise de 2020, pessoal. Tá aqui, ó. Crash. Crash, tá? Então, nós já estamos, ó. Vou desenhar umas ondinhas aqui só pra ficar colorido o gráfico, mas nós já estamos a anos-luz dessa máxima pré-crise, tá? Então, é um ativo que o mercado vai carregar, é um ativo que o mercado vai carregar, só que pra dividendo, creio eu, tá? Difícil agora ganhar de capital, esticou, tá? Tá cara, tá? Bom, pegando a mínima de março, tá? E jogando lá pra preço futuro toda essa alta aqui, eu chego a um alvo, pessoal. Também lá dos R$36,74. Então, pra mim faz muito sentido a gente ter esse alvo final. O suporte, pessoal, tá em R$28,97, na minha opinião. Depois somente nos R$25,31, tá certo? E ela tem demonstrado pra gente uma queda e eu vou tirar março, tá? Perdão, vou tirar a política monetária aqui, pessoal, certo? Que fez bastante preço e vou excluir ela e vou pegar as outras vendas. Eu tenho uma aqui com 24%, tá? E a outra em duas pegadas aqui, mas também muito próxima, 25%. Então, quanto que eu espero que o mercado de baixa da agro venha representar, venha ter consequências e transforme em oportunidade? 25%. Do momento atual, pessoal, 25%, nós voltaríamos ali pros R$25,31, tá? Aproximadamente R$25,31, tá? No valor nominal, tô falando aí de R$6 a R$7, nós voltaríamos pros R$28,97. Então, vou até adicionar aqui os dois suportes pro ano, R$21,31, tá? R$28,97. Pro ano, eu acho que é muito agressivo, pro semestre, tá bom, pessoal? Tá aqui os pontinhos pra vocês e eu fiz essa atualização, tomara... Tomara não, eu vou conseguir postar pra vocês nesse dia 7, porque é um dividendo que eu acho que vai chamar bastante atenção aí, certo? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.